...fazendo dois anos de idade, Julio Henrique Locotor, na profissão de Locotor, bateu o sucesso, vambora, localzeiro! Aí trabalha, vai Igor Fernandes, ele soltou a potência do braço da mão direita, Igor! Valeu, boi! Ele se apresenta na pista agora, 105, aí Igor Fernandes, tá com a calça do boi, recebeu o presente, agradeceu uma afimeração, vem rei do leite, vem rei do leite, vem para o massa, guerra disso! Aí trabalha, controla, ele jogou a potência do braço da mão direita, Igor! Valeu, boi! Total geral do Igor! 19 pontos, segunda...